Antes, na série Pesadelo Pesadelo Credo velho Não, não, não Cadê ele? Volta, volta, volta Não, 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 não Tem mais de um Entra, vai, vai Ele tá vindo Agora sim, agora sim, nós estamos seguros É É galera, vamos voltar pra casa né Deu a hora, mas a gente já está um bom tempo fora de casa Nossa cara, eu esqueci que a gente estava extremamente longe de casa Nossa Será que a gente consegue chegar tranquilo até lá? Vamos treinar água de novo cara Acho que não é muito interessante a gente ficar na água não Vamos embora, sai daqui A vitória está cheia Cuidado Ih, tomou Esse peixe é muito chato Ele sobe na terra Bicho folgado Bicho é perigoso Mas e aí, vocês acham que valeu a pena a exploração da pirâmide daquela danja lá? Cara, pra mim valeu a pena sim, tá Valeu muito a pena aquelas pirâmides lá Tá, ele deixou ele pra trás e eu estou ouvindo um barulho estranho, o que é isso? Não, não lembro dele fazer isso? Na moral, eu queria que a gente passasse, mano Não gosto de churro É, o churro aqui tá feliz Não dá pra ver nada Nossa, barulheiro Esse é um trovão, velho Terremoto, sei lá Não estou ouvindo nada não Tá ouvindo um barulhão Aquele bioma lá era muito claro A gente está muito longe ainda, tá, né? Tá, gente, tá aí uns Sete mil blocos A gente vai acabar tendo que fazer uma raid de novo pra Pra conseguir totem, tá? Opa, tô ouvindo coisa aí O pior de tudo é que esse som não era o Yami Dweller E sim de uma toupeira Sim, uma toupeira Nosso objetivo é voltar pra casa Andar mais de sete mil blocos E isso já é bem difícil à noite com os perigos Mas essa toupeira, ou melhor, The Mole Aparece de noite E esses sons são terremotos causados Porque ele anda por baixo da terra te perseguindo Nessa viagem, vamos passar por vários lugares, biomas Mas também vamos enfrentar muitos desafios Espero não encontrar com o The Mole Não é ali não Tem o... Minha fone de fogo tá ali atrás Não é, então Acho que não pode ser boa coisa isso Não, claro Agora eu tô ouvindo Ah, então tá chegando perto, então Eu tô ouvindo ainda também Cara, o meu fone de fogo foi ali pra frente Mas eu quase coloquei o mouse nele Aí foi Quase bem Eu caí também Eu parei de onde eu sou Ainda tô ouvindo Então acho que eu preferi Mano, eu não quero ser pego pelo The Mole E mola onde quer ir Não, não quero Nossa, o meio dessa flores aqui tá meio ruim de enxergar Deixa eu quebrar Isso vai precisar fazer nada Não, não Vem, mano, não vai tá mais Oh, é pra cá Vem pra cá, vem pra cá Ah, a gente só começou errado agora Não dá por causa de nada errado Cuidado com o buraco Para, de novo essa floresta? Não Eita, tem uma Uma coisa aqui, hein Ixi, o cara pegou o melhor corneta de todas Ele pegou a melhor corneta É a melhor corneta É a melhor corneta Essa daí, velho Cara, sinceramente A gente passou da metade Suja um beijo do meu lado, velho Ah, que boi Que que é aquilo? Ai, mano, eu fiquei em cima da árvore, velho Ai, vou ter que sair daqui Meu Deus, ele tá vindo? Ai, eu caí Ó lá, Eduardo Mano, não fica parando não Ele tá vindo, vambora Eita, então vambora Meu Deus Ai, eu cansei Mano, ele apareceu do meu lado, velho Que susto, mano Eu acho que essa é aquela vila de pedra Que a gente passou da outra vez Mas é bom a gente ficar muito tempo parado não Porque como é o demônio Qualquer momento a gente sai do chão, mano Esses tremorzinhos A gente tá ouvindo, é isso? Verdade A gente passou aqui, mano Passou Flash É pra gente pegar essas flechas aqui, mano Oh, não Acho que a gente passou aqui não, velho Ah, é outra, hein? Deixa eu ver aqui no mapa É outra? A gente passou aqui não Acho melhor a gente lutear aqui logo Porque Se esse bicho aparecer aqui, mano Vai ser difícil de correr Ah, velho Oh Eu falei, você não ouviu, não? Eu ouvi, só que já tá na letra O, mano Tá avançando muito É mesmo, né? Acho que a gente só ouviu a primeira Não foi lá em casa? A primeira e a letra E também O R eu não sei o que ele colocou Pois é Agora não tem nem como saber também Pra quebrar Pois Ih, começou a chover de novo, velho Chovei de novo Olha isso aqui Uou, o The One Who What's passou aqui, hein? Meu Deus Vambora Dei de história pra ver Esses livros, gente Não Véi Só esqueleto Que que foi aquilo, mano? Mano, o Demol Ele só tentou puxar seu pé Não fez nem barulho de tremor Meu Deus, mano Tem um esqueleto Muito chato aqui, véi Susto, véi Já vasculhou aqui? Não Pode ter um totem Pô, é bom É Talvez tem totem Cara, que susto, cara Tô tremendo Ele só tentou puxar seu pé Não 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 Pena Mano, se põe Ele... Ele só tentou puxar Não tem barulho nem nada Tô pensando aqui, véi Ele tinha dano ou você Sim? Não, cara Só do meu susto Você correndo, tá ligado? Será que a gente for? Cara, se for Eu não quero nem tentar Não quero nem arriscar Não quero nem arriscar É esperto o tempo todo Ele já tentou fazer Também a primeira vez Que a gente for Pôr com ele Mas igual você Eu também fui puxando a árvore Já, sei qual Eu acho que ele Tinha dado algum dano Eu não lembro Oh, tem uma casa Aqui escondida Só um mato Não tem nada Não, não É só um É só um É só um village solitário Caralho, coitado Tá uma vila aqui, pô Ah, sim Cara, uma vila de mangue Vila do manguezal Bonitinha É bonitinha a vila até, pô Isso é muito feio É Vambora daqui Vai botar fogo em tudo Minha chuva, boa É, sim Vai queimar tudo Esse bioma aqui Com o parado de manguezal Original do Minecraft Da Mojang É muito mais bonito Por que você não faz Os negocinhos assim Com certeza Faz melhor Poxa, o que é que foi aqui, né Oh, eu vi alguma coisa Vambora, vambora Eu não sei o que eu vi Mas eu vi alguma coisa Tá abisoiado Tá abisoiado Se demore aparecer Ele vai ser bonzão Que que é isso Voando Que que é isso Ah, beleza Eu consegui fugir Oh, cuidado aí Ele tá pra ir Ah, ele só tentou puxar Ele tá gritando aí Oh, ele não só tentou puxar não Eu vi ele saindo inteiro Ah, eu não vi isso não Eu vi ele saindo inteiro Mano, o demore Ele apareceu Começou a sair inteiro da terra Eu só saí correndo, tá ligado Eu olhei pra trás Fiz a mesma coisa Um ar ainda ficou me batendo Pra eu voltar pra trás ainda Eu não consegui ver ele direito Pra mim A gente só tinha tentado puxar E na hora que eu fui correr A ar ainda me batendo Me mandando pra trás Volta O bicho saindo Fui embora também A gente precisa chegar em casa logo É bom A gente já não tá tão longe assim Mais de casa Mais um Vou escolher a vila aqui Ver se pega o alimento E vambora Pulo balístico Julgamento Proteção contra o projeto de 4 Cara, tem uns Oh, eu achei um livro com pena Eu achei com afiação 3 e fortuna aqui Boa Outro livro com pena Cara, acho A gente já passou naquele portal ali Que portal? Tem um portal aqui na direita Vai que tem ouro lá Acho que já, a gente já passou por aqui já Lugar tá estranho Pelo mapa já Ah, então deve ter passado Ah, ah, bicho, 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 bicho Ih, o Kevin já foi zerado Ih, rapaz Levantou Tô em frente, velho Nossa Aê Roupa, peguei um de volta Ruma É Ah, cara, a gente correu das gaivoltas e entrou numa floresta escura Que ótimo É, isso não é bom ou o que é? É, tô sendo irônico, vambora Acredite se quiser, tá de dia ainda Olha isso Ó Deve ser a casa da bruxa Cuidado Nossa Nossa, tem vários? Tem, tem Caraca Caraca Vamos bater nos bichos aí Obrigado, viu? Não, você se vira aí Tinha coisa boa no baú? Não sei, o Júlio Pegou tudo Pegou o céu pegando tudo e esqueceu da gente Ótimo Pode tá O mapa Deixa eu ver se tá ótimo Só um pouquinho É o mapa da mansão Deixa eu repor umas alimentações aqui Ok Peguei os pães aqui necessários aqui Mano, olha aqui, velho Ah, mano Ah, um B de Herobrine Mano, ele acabou de colocar um ali atrás Já colocou o B de novo Colocando rapidão Bora Bora Vamos lá Eu acho que a gente consegue chegar nessa noite Se a gente andar rápido Tô ouvindo tremor, hein Tremor Vem Cuidado pra ele não puxar seu pé Nossa, mano O barulho tá prestamentando Sai, trem Cuidado Ai, tá atrás de nós Ai, tá Você tá vindo, ele tá vindo muito Ai, vambora Ai, ele tá vindo Cuidado Buracão Ai Ai, ele Cuidado, velho Meu Deus Ai, credo Ai, tá perseguindo eles Ai, meu Deus Cara, será que eles conseguiam ser vossos? Mano Ele ainda tá atrás deles, velho Deixa eu ver se eu consigo chamar atenção Meu Deus Henrique, eu tô aqui Tá, tá, tô tentando chamar atenção Vambora Henrique, cuidado que tá em trás de você agora Ai, pega o barco Peguei o barco Mano Mano, ele tá só de olho na gente, velho Entrou na terra Caraca Entrou na terra, velho Seguiu pra valer agora, hein Sim Agora foi A gente tá chegando já? Tá, tamo perto A gente só desviou um pouco do caminho Porque a gente fugiu dele, velho Nossa, mano Ô, que susto que eu tomei, velho Tremor Ficou um tempão o tremor A gente até Acho que não vai aparecer mais Na hora que a gente menos Espera o bicho tá lá nas nossas costas Tá doido, mano Vem, vem pra cá Mano, só foi voltar pra cá Eu só tô ouvindo barulho de novo É aqui, tipo Ah, sim Demole Ah, tem um Ah, a gente já fez Um negócio diferentão, mano Esse aqui é aquelas estruturas da jungle Só que de madeira Cuidado, tem armadilha, tá? Beleza Aí, ó Tem armadilha Eita, um carrinho aqui, ó Eu já vi ele entrou Carrinho Pô, eu já vi ele tá indo embora Ah, tô meio aflanchado Nossa, eu não acredito É que é uma armadilha mais óbvia que existe Mano, tá Dardo antigo Ih, rapaz Ô Esse carrinho aqui não é normal não, hein Dardo antigo aqui também E outro dardo antigo Aqui, ó Que é o dardo antigo pra todo também Um dardo pra cada Eu não sei pra que que serve isso aqui Dardo antigo Nossa Júlio É tipo vários Eu peguei um Júlio, esse armadilha quebrou o peitoral? Mano Aparentemente quebrou Aqui, ó E rapaz, põe uma coisa aí Opa, valeu Caraca É Mano, você deu um peitoral de uma Foi ele que foi De proteção do outro Ué, irmão A gente tinha bastante, né Mano Nas estruturas lá do Que a gente foi Naquelas do anjo Eu peguei dois peitorais Caraca, eu não peguei tanto assim, não Eu também não Acho que eu nem peguei a armadura na real Ele tá vindo Tá ouvindo? Tá vindo Eu tô ouvindo Barco, 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 barco Ele tá ali Bora, 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 bora Ah, eu tô reconhecendo Ah, o demônio tá de gelado Caraca, bichão Que tá, velho Ele tá vindo Que susto Que susto, velho Isso aí nem barulho Credo, velho Esse bicho Do meu lado ainda Na água, ele é lento, pelo menos Tá onde, Henrique? É, extremamente pra trás Só que não dá pra ir, né? Dá uma volta aqui, ó Eu não sei se é esse bicho aqui Mas me falaram que tem um bicho Que quando a gente Dá o TF4 nele Dropa um item Que dá pra gente fazer uma armadura Só que eu não sei se é esse maluco aqui, velho Deve ser meio diferenciado esse trem É Aquela Corruption lá Corruption? Eu não tenho certeza Vambora Mas tem muito bicho aqui Vambora Credo Mano, e aquela Torre de Mago ali Por que a gente passou aqui? Será que a gente ouviu? Eu acho que a gente já foi lá, já, mano Eu acho que a gente já foi Tipo, eu lembro Que? Foi o Henrique Não foi, não O que? Mano, aquilo é uma construção do Aerobrine Redstone Oxi Vamos lá ver então, né, mano? Tem gato aqui Eita, tem chão de gato aqui Cara, bagulho estranho Oxi Uma anotação Alguma coisa aqui, velho Porta trancada Torre no meio do nada Tocha de redstone Gato pra caramba Suspeito Ah, tem um bicho aqui em cima Ah, pera Ele não faz nada não Não bate não Que isso, Henrique, tadinho Ah, ele tá sem arma Nossa Opa Parece que eu pego Um arco com infinidade, irmão Bom Pera aí Caramba, mano É um pila de desertor, né? Sim É tipo, quando Eles atacam muito Que eles perdem as ferramentas dele Ele fica do jeito Só encarando Intimidar, tá ligado? Mano, ele tá muito tentando intimidar Ele levanta a sobrancelha Caraca, o olhinho dele O bicho é bravo Ele fechou o olhinho, tá ligado? Ele fica levantando a sobrancelha Henrique, ele vai te dar um murrão na boca Vai fora, mano Galera, eu sei que a gente achou um livro O título do livro é Stay out of the desert, mano É alguma coisa no deserto Aí tem uma... Um textão aqui, mano Pind Big Shine City Itaporra, mano Como é que faz isso, mano? Ó, tem que encontrar Não, é uma descrição Não fala... Não é um mapa, tá ligado? Mas ele pede pra gente encontrar uma... Uma pequena, grande cidade no deserto Que tem só uma pessoa Um porco antigo Um velho porco Essa cidade é... Tem blocos azuis E... Com alvos, alguma coisa assim Caraca Que que é isso, mano? Eu preciso de mais esmeraldas por dias Pra pegar esses blocos Interessante isso daqui, mano Parece que a gente tem mais uma aventura Então, hein? Aparentemente, sim Vamos voltar pra casa Eu vou voltar pra casa E ficar seguro Eu vou ler isso daqui direito Achei que teria algum mapa ali em cima Dei uma segunda checada Mas não tem, não Foi uma folha grudada na parede Você viu? Eu peguei a folha A gente não viu o que o dardo faz, né, mano? Se a gente testasse ele no molho Eu acho que o dardo... Aquele dardo tem que ter um bagulho pra atirar, né? Simplesmente ter ele, tá ligado? A... A... A vila do trauma Aqui, ó Apolio? Apolio Apolio? Mineiro raro Grande Apolio Peguei Peguei Pelo amor de Deus É raro Aquele bloco é super raro Cara, a gente tem quantos episódios que a gente não volta pra casa? Dois? Três? Ah, finalmente, mano Lar do solar Cheguemos, finalmente, galera Ó Chegamos Chegamos com visita também, olha só Ó, onde? Caraca, aqui? Sujou o chão aí? Aham, sujou É isso Bora guardar os trens E terminar as coisas que a gente tem que fazer A gente tem que fazer uma plantação imensa É É, até hoje Vocês fiquem rolando aí Não, a gente não parou tanto em casa Que eu fiz essa plantação aqui Ela nem cresceu ainda Pois é, mano Pior que foi, tipo No vídeo do Do Ah, como é que é? O assimilante Nossa, faz tempo O dólar Que saudade do dólar, mano Aí, ó Arco do like Arco do hype E o da inscrição Pronto Pronto Agora pode tancar três flechas no dólar Nossa, esse cachorro Não vai ficar muito tempo Muito tempo vivo, mano Eu não tenho flecha Graças a Deus Como é que o dólar vai dar hype no vídeo Se eu não tacar uma flechada nele? Quem tem que dar like Da hype é que tá assistindo, mano Tadinho do dólar Deixa o dólar Eu vou começar a colocar o nome dos membros aqui, mano Ainda a gente tá sem membro, tá ligado? Na verdade tem dois membros, né? Eu vou assinar o livro dos membros como membros, tá ligado? Mas se eu assinar não tem como editar mais Então, esses daqui são os membros que a gente tem atualmente Vamos colocar o livro aqui E vamos ajeitar aqui também Do jeito que tava bonitinho Pronto, aí dá pra mexer Aí, todos os membros Eu vou começar a colocar o nome deles aqui, velho E... galera, vamos lá fora Vê o que que tá acontecendo nessa luta de sangue É isso, galera É... Tem um livro aqui, né? Pra gente traduzir E... Vamos ver o que que esse livro aqui vai dar É Certo Certo Só que a gente tem que ficar em casa um pouco Pra arrumar os treinos, né? A gente tem os cavalos de esqueleto pra pegar Isso Pra não dar o nome dele Colocar eles pra jogo É... Tem essa plantação pra terminar Tem as nossas armaduras pra consertar Tem um monte de coisa pra gente fazer Uhum Tem